Música Muito bem, nós estamos de volta com o último bloco do programa Transformação Social desta semana. Estamos conversando com a doutora Rosilda Domingos Mesquita, que é a administradora aqui da Casa da Esperança. Doutor, assunto interessante neste último bloco para a gente falar é com relação ao número de atendimentos da Casa da Esperança. Eu gostaria que a senhora começasse a falar, número, dia, mês, enfim, quantidade, sobre a fonoaudiologia. O nosso setor de fonoaudiologia é um dos setores de maior número de atendimentos. Hoje nós contamos com cinco profissionais. Esses profissionais fazem terapias de meia e meia hora. E nós atendemos 56 pacientes por dia. Se nós pensarmos isso em atendimentos mensais, nós temos um número de 1.120 atendimentos por mês. Só na fonoaudiologia? Só no setor de fonoaudiologia. São 57 por dia? Foi isso que eu entendi, doutora? 56 atendimentos por dia, só nesse setor. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta-feira. E como é que funciona isso, doutora? É agendamento? Como é que funciona esse trabalho? Por exemplo, se eu quiser fazer um trabalho de fonoaudiologia, qualquer um da nossa equipe, por exemplo, como é que funciona isso? É agendamento? Tem que vir aqui, tem que telefonar? Como é que funciona? Isso. Olha, então agora eu vou aproveitar e entrar em outro setor. Sim, claro. Que é o setor médico. Hoje, a Casa da Esperança conta com um atendimento descentralizado do centro de referência infantil. A Casa da Esperança, ao invés das nossas mães levarem as crianças lá no centro de referência, as crianças são atendidas aqui na Casa da Esperança. Então, o nosso setor médico, ele é composto por um neuropediatra, um ortopedista e um pediatra. Esses três médicos, eles fazem o acompanhamento das crianças que são atendidas aqui. Aqui na casa? Aqui na casa. O nosso médico ortopedista, em atendimento a uma reivindicação das mães e a nosso pedido, hoje eles também atendem as mães, né? As nossas crianças ficam grandes, as nossas mães pegam bastante peso. E aí entrou o doutor Manuel com muito carinho também atendendo as nossas mães. O nosso setor médico atende mensalmente 180 consultas. De 180 a 200 consultas é o número de consultas médicas aqui. Certo. Isso mensal? Isso mensal. Aí o médico atende a criança e vê que ela precisa do atendimento multidisciplinar e encaminha para o nosso setor assistencial. é atendida pela Fernanda, que é a nossa assistente social e lá é a porta de entrada. A Fernanda faz avaliação social com a família. Essa criança, ela é encaminhada para todos os setores em que o médico encaminhou. Encaminhou. Fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia. Mas tudo isso tem que fazer um cadastro aqui? E a Fernanda que faz esse atendimento de entrada, de fazer a entrevista social com a família, completar esse prontuário. Isso que a senhora está explicando é com relação às crianças, que são atendidas aqui. Com as mães é a mesma coisa. Um atendimento, um cadastro, telefone, tudo isso que ele tinha. Na verdade, a gente faz um prontuário da criança e lá nós temos as informações da família. Nós sabemos quantos membros tem a família, qual a renda familiar, se o pai vive junto, se a mãe cria os filhos sozinhos. E aí, porque isso nos desencadeia uma outra visão da Casa da Esperança, que é a visão assistencial, né? Entendi. Uma família bem estruturada, deficiente, melhor apoiada. Bom, a senhora está com o papel aqui na mão e a senhora pode ficar sossegada que eu não estou colando, porque eu estou sem óculos e não enxergo. Mas essas anotações que eu tenho aqui, por exemplo, a psicologia também deve ser bastante procurada, né? Sim. Nós temos hoje três profissionais de psicologia. Esse setor atende em média 40, faz 40 atendimentos por dia, que nos dá uma projeção de 800 atendimentos no mês. Com pais também, com os pais? Com os pais também. Todas as crianças, elas passam em atendimento individualizado e depois tem um atendimento onde a mãe recebe as orientações, o que a mãe precisa seguir em casa. Isso tudo é monitorado entre paciente profissional e os pais. Doutora, eu perguntei para a senhora apenas dois itens, que foi de fonoaudiologia e de psicologia. Eu não sou inteligente, mas de burro eu passo longe. Me parece que só esses dois atendimentos estão com as duas mil pessoas. Ou mais atendidas por mês. Por mês. A Casa da Esperança, ela consegue chegar num patamar de sete mil atendimentos ambulatoriais por mês. É uma demanda que está aqui e nós nos esforçamos. Os nossos profissionais são totalmente comprometidos para dar o melhor atendimento possível. Agora, doutora, deixa eu perguntar uma coisa até. A população, todo mundo na cidade conhece a Casa da Esperança. Aliás, a Casa da Esperança é conhecida até fora da cidade, né? A Casa da Esperança de Cubatão. Mas as pessoas, na realidade, têm noção deste trabalho, desses atendimentos, Fernanda? Não tem, doutora? Olha... Do trabalho que é realizado aqui dentro? O Washington, não. A população não conhece a Casa da Esperança. A população, muitas vezes, passa-nos na nossa calçada, mas não sabe a grandiosidade do trabalho que é desenvolvido aqui. Por isso que, essa semana, nós vamos fazer uma feira de artesanato na paróquia Nossa Senhora da Lapa. Nós vamos levar as mães artesãs. Nós vamos levar as nossas crianças que pintam. para que isso traga a população mais para perto, para que as nossas crianças sejam vistas, para que as nossas mães sejam valorizadas. Eu acho isso muito importante. Eu acho que esse programa vai nos ajudar muito nessa tarefa. E o atendimento à terapia ocupacional, que também vocês atendem aqui? O que nós atendemos é um setor que nós temos planos de aumentar, porque hoje nós contamos somente com uma funcionária fixa, uma funcionária efetiva da casa. Nós recebemos um servidor para nos ajudar nesse setor, porque é um setor que tem uma demanda grande. E mesmo com a ajuda do servidor, que dobrou o número de atendimentos, nós temos demanda para mais terapeutas. Então, assim, hoje a Casa da Esperança faz 30 terapias por semana, que nos dá um impacto de 540 terapias por mês. e mesmo assim nós temos uma demanda muito maior. É muita coisa, né? É muita coisa. Está dando conta? Está, né? Dá, né? Está atendendo, né? Estamos dando o nosso melhor. Mas não para por aí não, né, doutora? Tem mais também pedagogia, tem fisioterapia infantil e assim sucessivamente, né? Pode passar os números aí que eu não estou olhando não. Então, vamos lá. Nosso setor de pedagogia, nós contamos com três profissionais efetivos da casa. Nós atendemos 32 terapias por dia, que nos dá uma quantidade mensal de 540 terapias. Aqui as crianças, elas recebem o apoio escolar. Nós também trabalhamos a alfabetização de muitos que não conseguem atingir esse objetivo nas escolas. E nós estamos aqui, as nossas professoras se empenham grandemente para fazer com que as nossas crianças se alfabetizem, consiga desenvolver as suas atividades na escola. E a aquisição da Ellen foi uma... muito importante para o setor, né? Nós já contamos com a Rosiane e com a Eliane, que são professoras maravilhosas. Elas desenvolvem os dias de comemoração do calendário. Então, as crianças, de uma forma lúdica, elas vão aprendendo. E é um setor muito alegre, eu digo, né? É. E a senhora tem aqui também fisioterapia infantil e também a fisioterapia adulta. Também. A fisioterapia infantil, ela atende duas... Nós temos dois profissionais de manhã e dois profissionais à tarde. Fora o atendimento da... Isso diariamente, de segunda a sexta, doutora? Diariamente, de segunda a sexta. Nós temos uma média de 40 atendimentos por dia no setor da fisio infantil, que dá um número de 540 atendimentos por mês, em média. Esses números oscilam, é importante a gente... E esses atendimentos, doutora Rosilda, não é só das crianças, dos jovens aqui, que frequentam aqui diariamente? Não. Da fisio infantil, são só das crianças que estão manipuladas na instituição. A nossa fisioterapia adulto é que recebe a demanda de toda a comunidade. Entendi. Tudo com agendamento. Isso. A fisio adulto trabalha com agendamento. Nós recebemos toda a comunidade que também é encaminhada da policlínica. E a Casa da Esperança está se especializando na demanda neuro. Os sequelados de AVC, né? Os Parkinson. É a maior demanda que vem pra cá. Isso é um projeto, doutora? Ou já está em andamento? Já está implantado. A fisio adulto atende 100 pacientes por dia. Dá um número de 2 mil atendimentos por mês a fisio adulto. Será pra parceria com algumas dessas empresas do polo industrial? Alguém que colabora, independente do Rota, Arias. Tem esse apoio, doutora? Nós hoje contamos com a colaboração da Carbocloro, que sempre foi grande colaborador da Casa da Esperança, né? A Carbocloro continua a nossa parceira. Nós também recebemos contribuição da Terra Com, que são ambas as empresas que contribuem mensalmente da casa. Alimentos e outras coisas, é isso, doutora? Isso. Alimentos nós recebemos periodicamente de uma ou outra empresa, mas recebemos também. Agora, a senhora me falava um negócio interessante com relação... Como é que funciona, por exemplo, o encaminhamento vindo das escolas e assim por diante? Como é que funciona isso? Então, com a inclusão escolar, a nossa rede municipal de ensino se viu ensaia justa, né? Opa, o que nós vamos fazer com as crianças que muitos professores não têm qualificação profissional pra desenvolver uma atividade com eles? A Casa da Esperança, a partir de 2014, firmou uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Nós fizemos um seminário com a Educação Especial do Município e hoje a Casa da Esperança dá orientação a todos os professores da rede municipal. Nós, diante da necessidade deles, recebemos questionamentos e aí os nossos profissionais, os terapeutas ocupacionais com adaptação de imobiliário, adaptação de material pedagógico... Isso tudo em parceria com a Secretaria da Educação. Isso. Nós vamos nas escolas ajudar os professores a fazer isso. Nós fizemos um seminário que foi convocado todos os professores da rede municipal de ensino, que são os professores de educação especial. Eles conversaram diretamente com os nossos profissionais e receberam uma orientação. Muitos também não tinham conhecimento do atendimento que a Casa dava. Então, esse seminário foi muito importante. Da importância. É assim, eu não sabia que fazia isso lá, olha, eu não sabia que eu podia. Isso foi muito importante para a visibilidade do trabalho que a Casa faz. Agora, doutora, este seminário, digamos assim, um seminário, este aprendizado desses professores que não tinham conhecimento do trabalho realizado por vocês, eles aproveitam isso depois nas escolas municipais onde eles dão aula ou não? Eles aproveitam em muito. Hoje, os nossos profissionais recebem os encaminhamentos dos professores e aí agora os encaminhamentos já vêm das unidades escolares e em atendimento. Se for o caso, a gente manda a resposta por escrito ou se não for o caso, nós vamos em visita, agendamos uma visita na escola e os nossos profissionais vão lá e orientam esses professores nas adaptações que forem necessárias. E isso é bem aceito por eles também, né? É um aprendizado a mais também, né, doutora? Na verdade, a gente usa isso, foi uma parceria, porque muitas vezes o que nós desenvolvimos com a criança aqui não era continuado na escola. E o nosso objetivo foi esse, fazer com que o que a criança aprende aqui, ela continue na escola e o professor tenha conhecimento do que o terapeuta ocupacional está fazendo, do trabalho do fisioterapeuta, como aquele professor vai trabalhar comportamentalmente com um autista que eles acham que é tão difícil e às vezes uma simples conversa com o nosso psicólogo, a gente já desmistifica isso, né? A gente vai tratar um autista diante da situação dele com igualdade com qualquer outro aluno que está ali na sala de aula. Agora, doutora, eu vou tocar num assunto meio delicado com a senhora, porque a gente sabe que existe, infelizmente, né? Mas eu vou perguntar à senhora, porque a senhora está lidando com isso, a Fernanda pode falar isso depois, já falou sobre isso. A senhora sente que existe ainda discriminação? Existe este problema com as nossas crianças, com os nossos jovens, ainda com os nossos adultos? Eu não vou dizer para você que existe discriminação, eu acho que existe medo. As pessoas, as pessoas, elas têm medo de lidar com o deficiente. O deficiente, quando ele vai para o mercado de trabalho, muitas vezes a pessoa tem medo de tê-lo ali. Ah, eu vou receber um surdo-mundo, ah, eu não sei me comunicar. O dia a dia vai te ensinar você a se comunicar com ele. Nas escolas, às vezes o professor já se espanta só de saber que tem uma inclusão na sua sala. E muitas vezes, eu digo como mãe, a mãe não é capacitada, né? Deus manda o filho para lá e a mãe tem que, olha lá, cuida. E a mãe não fez curso de capacitação, não fez... E o dia a dia vai ensinando, né? Não fez graduação. Então, eu digo que as pessoas, elas têm medo de... De lidar com o problema. Eles têm medo de enfrentar essa tarefa, né? Que não é uma tarefa fácil para ninguém. Não foi uma tarefa fácil para a mãe, não é uma tarefa fácil para a família, E não é uma tarefa fácil para a sociedade. Mas eu digo que com muito amor, com um pouco de boa vontade, a gente vai chegar lá. Essas crianças, elas, aos poucos, estão conseguindo aumentar o espaço delas e essa é a nossa meta. Doutora, nós estamos encerrando o programa, mas aqui atrás da senhora tem duas pessoas que andam a cidade toda, né? Vira e mexe, eu encontro eles por aí, com a sua cadeirinha, fazendo seus trabalhos, paquerando. Pensa que eu não sei, mas eu fico sempre de olho. Olha lá, camisa do Santos, enfim. Mas a produção do programa Transformação Social, quero agradecer demais a senhora pelas explicações, por ter aberto as portas da Casa da Esperança. A nossa função é essa mesmo, é mostrar o trabalho brilhante que é realizado aqui na cidade. E a Casa da Esperança realiza esse trabalho e a TV Câmara está sempre à disposição. Muito obrigado por a senhora ter nos atendido e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Gente, ponto final em mais uma edição do programa Transformação Social. No programa de hoje nós conversamos com a doutora Rosilda Domingos Mesquita, que é administradora aqui da Casa da Esperança. A todos os nossos agradecimentos, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto